Hey, censuradas! Hoje vamos falar sobre orientações sexuais ligadas à pansexualidade. E eu tenho certeza de que você vai fazer uma grande descoberta sobre si mesmo durante esse vídeo. Quer apostar? Então já deixa seu like e vem comigo! Quando a gente se dá conta de que não é heterossexual ou não é cisgênero, a gente é bombardeado com aquele mundo de dúvidas na nossa cabeça em relação ao que a gente é, o que a gente sente, como a gente se sente em relação a si e aos outros também, do que a gente gosta, e aí começa aquela grande busca por um rótulo para a gente se identificar. Se você está passando por isso, confere aqui no card a série de vidas que eu fiz sobre questões LGBTs e as diferentes sexualidades. O fato é, esses rótulos são muito bons para a gente se entender e perceber que existem pessoas como nós. Mas, ao mesmo tempo, tomem cuidado para não se limitarem a esse rótulo, sabe? Dito isso, hoje eu trouxe algumas orientações sexuais, mas plurais. Ou seja, onde você sente atração por mais de um tipo de pessoa. Começando por multissexual ou plurissexual, que seria uma espécie de termo universal para as pessoas que se sentem atraídas por mais de um gênero. Então, pode ser aquela galera que é bissexual, pansexual ou polissexual. Ah, e essa bandeira da multissexualidade é exatamente essa junção das bandeiras bi, poli e pan. Comenta aqui embaixo se você acabou de descobrir que é multissexual. Inclusive, tem até um filme brasileiro chamado A Margem de Nós Mesmos, que fala sobre a plurissexualidade. Ele narra a história de Lívia, uma mulher que termina o seu casamento com um marido viciado em jogos e alcoólatra. E depois disso, ela se vê envolvida com outra mulher e com um personagem trans. E assim, ela começa uma busca que vai envolver amizade e sexualidade. Esse curta fala sobre liberdade sexual. E vocês podem assistir através do link que eu vou deixar na descrição. Mas eu só peço que quando vocês forem lá, deixem um comentário dizendo que viram filme aqui pelo canal, aqui pelos Censurados, tá bom? Que fui eu que indiquei pra vocês. Bom, mas eu falei no início sobre polissexualidade. O que que é isso? É a orientação sexual de quem sente atração por várias pessoas de diferentes identidades de gênero. Mas isso não significa que elas são atraídas por todos os gêneros, tá? Então a diferença entre poli e pan é justamente que poli significa muitos e pan significa todos. Entendeu? Agora vamos pro oposto disso. Quem sente atração por apenas um gênero em específico é chamado de monossexual. Como exemplo, nós temos os heterossexuais e os homossexuais. Agora me conta aí nos comentários se você descobriu que é monossexual. Eu achei essa bandeira aqui que representa a monossexualidade na internet. Porém, eu não sei até que ponto ela é válida porque eu não achei muita informação sobre isso. Mas eu achei que de qualquer forma era válido pelo menos trazer aqui a título de curiosidade mesmo. Se vocês acharem mais alguma coisa sobre isso, manda aqui nos comentários, tá bom? A próxima orientação é a androginossexualidade. Nesse caso, a pessoa sente atração especificamente por qualquer pessoa que tenha traços ou aparência andrógina. Infelizmente eu não achei nenhuma bandeira que representasse esse termo, mas com certeza vai aparecer alguma em breve. Então vamos ficar no aguardo, né? E agora que tal falar sobre trissexualidade? Bom, acho que essa já é autoexplicativa, né? Pessoas tris são aquelas capazes de sentir atração por três gêneros diferentes. Por exemplo, você pode sentir atração por homens, mulheres e pessoas a gênero. Pra finalizar, nós temos os homossexuais. Esse termo, que já aparece em 1959, serve pra caracterizar pessoas que sentem atração por todos os gêneros e orientações. O termo é frequentemente usado como sinônimo de pansexualidade, mas tem uma pequena diferença entre eles dois. Os pansexuais costumam dizer que não veem o gênero das pessoas ou que não levam o gênero em consideração. Ou seja, eles se sentem atraídos por qualquer pessoa independente do gênero. Já os homens afirmam que são pessoas inclusivas de gênero. Ou seja, eles levam sim o gênero em consideração na hora da atração, mas ainda assim eles se atraem por todos os gêneros. Então, como pra eles o gênero é um fator de atração, é muito comum que uma pessoa homine tenha suas preferências em relação a algum gênero. Você vai achar algum homine que é mais atraído por uma mulher cis do que por um homem trans, por exemplo. Entendeu? Eles têm essa preferência, mas eles não excluem ninguém. Eles não descartam a possibilidade de se atrair por qualquer pessoa. Uma curiosidade é que em um texto de 1984 chamado Escolhas Sexuais, uma introdução à sexualidade humana, a homossexualidade é descrita como um estado de atração para todos os sexos. Afirmando que alguns pesquisadores acreditam que todos os seres humanos já nascem homossexuais antes de se tornarem heterossexuais, homossexuais, dentre outras sexualidades. E sinceramente eu concordo muito com isso. Eu acho que essa questão de ser hétero, lésbica, bi, é mais... tem mais a ver com o nosso tipo, sabe? Assim como preferir garotas morenas ou pessoas bem-humoradas. Porque é lógico que a gente tem preferências, tem fatores que levam a gente a se sentir mais atraída por alguém. Mas será que realmente dá pra você chegar hoje e descartar alguma possibilidade pro resto da sua vida? Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acham disso. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os três vídeos semanais que eu trago aqui no Censuradas toda semana sem falta. Aproveita e me segue no Instagram que tá aqui na tela pra receber conteúdo inédito. E se inscreve também no meu outro canal que é o Vic Fequini Atriz. Assim a gente vai ficar mais pertinho, tá bom? Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho